Sou designer e meu trabalho, basicamente, deixou de ser um trabalho de produção industrial e passou a ser um trabalho com a mão de obra artesanal, usando, sobretudo, a madeira. E, para essa exposição, foram escolhidas duas peças. Uma delas é a mesa reverso, que, como o nome diz, é uma mesa que tem um tampo reversível. É um alumínio pintado a fogo, uma chapa que chama-se alucobonde, é um produto industrial. E, do outro lado, ela é de madeira, um lado mais frágil e o outro lado mais resistente. Essa madeira, ela surgiu de uma demolição de um apartamento no Rio de Janeiro e era um parquê de peroba do campo, que é uma das madeiras mais difíceis, uma madeira de mata atlântica rara. Ela ia ser jogada fora. Então, você recuperar, não só você, às vezes, tem acesso à qualidade de material melhor do que você encontra hoje, e dá um caráter especial na peça. Isso se encaixa muito numa tendência que existe hoje, que é não só de usar, quem trabalha com madeira, usar madeira proveniente de manejo florestal, como você usar madeira que se chama de recuperação ou de redescobrimento. Existem vários termos, mas, na verdade, você usar um material que já teve uma outra vida. Enfim, eu acho que isso é um caminho muito interessante para quem quer trabalhar com madeira. O que é isso é um caminho muito interessante para quem quer trabalhar com madeira.